O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o caso das joias da Arábia Saudita enviadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que, a princípio, não vê possibilidade do caso chegar ao STF. Segundo ele, a única possibilidade seria em algum eventual pedido de habeas corpus. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, determinou que Bolsonaro e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Prestem depoimento sobre o episódio. Imagens feitas pela segurança do aeroporto de Guarulhos mostram o então ministro tentando liberar um conjunto de joias sauditas avaliadas em 16 milhões de reais que seriam enviadas para a primeira-dama Michele Bolsonaro. As joias com diamantes estavam na mochila de um assessor de Albuquerque. O governo Bolsonaro fez várias tentativas para recuperar as peças retidas na Receita Federal. A Polícia Federal estuda pedir a prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril, configurando a evasão do Distrito da Culpa. O ex-presidente está na Flórida desde 30 de dezembro e é alvo de investigação do STF sobre suposto envolvimento nos atos extremistas de 8 de janeiro. O cerco se fechou após o caso das joias e a confirmação de que o segundo pacote de presentes sauditas está com o ex-presidente. Investigadores falam que endereços ligados a Bolsonaro podem ser alvo de busca e apreensão.